Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, mais cedo aqui, do dia 30 de maio de 2003, quase acabando o mês, o fechamento. Ah, desculpa, sempre começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu invisto. Não é, de qualquer forma, uma ordem geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Fio para a CVM, se bem que a CVM está liberando os irmãos Batistas, então possivelmente nem fosse um problema isso dito. Fechamento de ontem, um dia misto com um volume mais fraco, bem fraco, na verdade. Está feriado nos Estados Unidos, o que deve ter aliviado, consideravelmente ajudado no alívio do volume negociado aqui no Brasil. Além de ser, obviamente, segunda-feira. Acontecimentos, nós temos a Copel contratando bancos para possível privatização. Uma continuidade ali naquele movimento. Portanto, a CVM, como dito, absolvendo os irmãos Batistas com o processo, Batista, com o processo relacionado ao Jué Zaydei, não dispensa comentários aqui, eles serem considerados inocentes de qualquer coisa aqui envolvendo aquele dia. Me admira de verdade o poder que o dinheiro tem no Brasil. E falando justamente sobre o poder no Brasil, o Lula queimando mais capital político, se abraçando em um ditador, o Maduro, e inventando a realidade. Eu falo assim claramente, porque até agora, dos jornais que eu acompanho, todo mundo cheio de dedo para não falar a verdade do que foi feito, que é justamente isso, se abraçar no ditador e inventar a realidade, falando com palavras, características de um governo autocrata. Não, é uma ditadura, é bem claro uma ditadura. Isso tudo sem efeito relevante para o Brasil, mas acaba criando uma pressão para o futuro período eleitoral, o que acaba sendo positivo, médio e longo prazo, marginalmente. Você vai ver isso daqui sendo jogado à torta direita como meme, como notícia, como lembrete, num próximo período eleitoral, que acaba justamente abrindo um espaço ali, possivelmente, vale lembrar, o Lula ganhou por 51% ou 49%, então abre um espaço aí para uma possibilidade de enfraquecimento eleitoral no próximo período eleitoral, que pode acabar vindo a ser positivo, como comentado ontem, por exemplo, na live, a gente pode ter, eventualmente, um cenário aí só para especular, em 2026 falta bastante tempo, mas a gente poderia ter dado a quantidade de embrólio judicial que o Bolsonaro tem, uma ineligibilidade dele, o que deixaria o Lula concorrendo com alguém como, por exemplo, o Tarcísio. E aí eu não vejo, com esse tipo de coisa como vínculo com o Maduro, eu não vejo qualquer chance de ter uma vitória contra um Tarcísio da vida, certo? Então acaba sendo positivo, médio e longo prazo, vergonhoso, mas positivo, por dar clareza justamente do negacionismo do governo atual, que não é a primeira vez que acontece a clareza sendo exposta e esfregada na nossa cara e a falta completa de noção. Numa notícia um pouco mais positiva, o IGP-M com deflação acima da expectativa, então é uma deflação de 1,84 mês a mês, nesse período acumulado de 4,47 de deflação nos últimos 12 meses. Ativos mostrando justamente a continuidade do arrefecimento da inflação, que é algo que a gente vê e vem comentando e vem acompanhando, que deve trazer cada vez mais um arrefecimento da necessidade de juros mais altos, o que acaba sendo positivo para nós todos que estamos investidos no mercado financeiro. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Zempia, a Neo Energia, e dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, mais tarde temos uma seleção precisando de mim, sempre no arroba investi com sim no Instagram do canal. Valeu galera, beijão!